Professor, por que é importante descobrir o endereço do devedor antes mesmo de iniciar a execução? Olha, eu elenquei cinco razões aqui e depois eu vou me aprofundar. Primeiro, porque o endereço do devedor é requisito da petição inicial. Como é que você vai iniciar uma execução de um título extrajudicial sem informar o endereço? Se você fizer isso, o juiz de cara já vai determinar que você emende a petição inicial. Então, descobrir o endereço do devedor antes de entrar com a ação é importante porque é um requisito da petição inicial. Segundo, porque você precisa do endereço do devedor para que ele seja citado pessoalmente e a execução ande mais rápido. Como você sabe, você estudou comigo aqui, no procedimento da execução de um título extrajudicial, o primeiro ato é a citação pessoal do devedor. Se o juiz mandar citar o devedor no endereço que você deu e o endereço executado não for encontrado, o que o juiz vai fazer? Vai te intimar, você vai ter que ir atrás de um novo endereço ou vai ter que pedir a citação por edital e aí o processo vai enrolar muito, muito mais. Então, descobrir o endereço do devedor antes mesmo de começar a execução traz agilidade para os seus processos, tá bom? A execução traz muita agilidade. Terceiro motivo, quando você descobre o endereço do devedor, antes mesmo de iniciar a execução, você já pode iniciar a busca de bens lá no local onde ele vive. Por exemplo, se você descobre que o devedor mora lá em Salvador, na Bahia, você já pode diligenciar junto aos cartórios da Bahia para ver se você consegue descobrir bens imóveis, se você consegue descobrir escritura pública de compra e venda labrada pelo devedor. Agora, se você deixar para descobrir isso só lá perto de entrar com a ação, você já está perdendo tempo, meus amigos. Então, descobrir o endereço do devedor o mais cedo possível te permite tomar diversas medidas preventivas, como a averbação premonitória, a anotação no registro sobre a existência de um bem, mas agora eu quero acender essas lâmpadas na sua cabeça, tá bom? Outra coisa também, com o endereço do devedor, você pode pedir, como nós vamos ver mais adiante, a busca patrimonial lá onde ele mora, o que gera grande constrangimento, né? E via de regra, serve como coerção ao pagamento. E olha, no juizado especial, quem aqui advoga no juizado especial sabe, infelizmente, há alguns juízes que não fazem busca de endereço do devedor com a execução já em andamento. Ele intima o exequente para informar o novo endereço, se o exequente não sabe, o que ele faz? Ele extingui a ação. Então, esses cinco motivos aqui, já justificam que você fique completamente ligado na aula, porque não adianta nada você saber onde estão os bens do devedor se você não conseguir sequer iniciar a execução, se você for ficar empacado sem descobrir o endereço do devedor. Qual é o passo de número um para você encontrar qualquer pessoa hoje em dia? O primeiro passo, se você vai entrar com uma execução e o seu cliente, o exequente, não tem ideia do endereço do executado, o seu primeiro passo é fazer uma pesquisa na internet. Isso é básico. Mas como assim pesquisa na internet? Bom, uma pesquisa organizada. Primeiro você vai jogar o nome do devedor no Google. Isso é a primeira coisa que qualquer pessoa faz quando quer achar outra, né? Joga o nome do Google e vê o que aparece. Pode ser que apareça, ó, não cometa o erro de pesquisar só na primeira página de resultado. Vai no mínimo até a quinta página de resultado para que você encontre alguma informação. É muito comum você encontrar, por exemplo, no Google, notícia de aprovação em concurso público. Então você está pretendendo executar o José Antônio e aí você bate o nome dele no Google e aparece lá um diário oficial dizendo que ele foi aprovado no concurso público do interior de uma cidade de Minas Gerais. Opa, você já tem o primeiro indicativo de onde ele pode estar morando, já que o Google te deu essa informação. E aí eu sempre ensino os meus alunos a ligar o Google Alerta. E isso serve não só para você encontrar o endereço do devedor, mas para que você fique sabendo de qualquer movimentação dele. O que é o Google Alerta? É um serviço do Google, você depois vai lá no Google e escreve Google Alerta, onde você coloca um nome, uma expressão, qualquer coisa. E tudo o que for publicado na internet com aquele nome ou com aquela expressão, o Google te manda um e-mail te avisando. Simples assim. Você cadastra o seu e-mail e aí saiu, por exemplo, se você cadastrar lá o nome do devedor, Marco Antônio de Lima Moura. Peguei esse nome aqui e criei da minha cabeça. Se você cadastrar esse nome lá no Google Alerta e aí amanhã ou depois sai qualquer publicação envolvendo o nome Marco Antônio de Lima Moura. O Google te manda um e-mail e te mostra onde que saiu a publicação. Então é um jeito de você ficar rastreando a vida de uma pessoa. Se você quiser colocar qualquer expressão, pode colocar lá como emagrecer tomando chá. Tudo que sair na internet sobre como emagrecer tomando chá, o Google vai te avisar. Então colocar o nome de uma pessoa, colocar o CPF de uma pessoa, colocar o CNPJ de uma pessoa e criar alertas para isso, é o primeiro passo que você tem que tomar. Por quê? Porque o Google vai ficar mapeando a vida daquela pessoa. Imagina que o seu devedor, ele está desaparecido, você não encontra ele, e aí ele firma um contrato para fornecer transporte escolar lá no município, no interior do Piauí. Como você sabe, o poder público, quando ele contrata, ele precisa publicar essa contratação na onde? No diário oficial, e o Google mapeia o diário oficial, e aí vai sair no Google o nome do seu, do devedor do seu cliente, como contratando com o poder público. O que o Google vai fazer? Vai te alertar, e você já encontrou a pessoa, tá bom? Segunda coisa que você vai fazer dentro desse primeiro passo, que é a busca na internet, é fazer busca em redes sociais. Pegar o nome do executado, pegar o nome do requerido, jogar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, pode jogar no TikTok, pode jogar no YouTube também, em qualquer rede social, em todas as redes sociais que você conhecer, no Twitter. Para quê? Para ver se você acha o perfil dessa pessoa. Se você achar o perfil, você vai mergulhando em outras informações. Olha, eu tenho vários alunos que conseguiram encontrar o devedor lá no Instagram. Hoje, muita gente tem conta no Instagram, então fica mais fácil, porque as pessoas costumam deixar rastro de tudo que fazem na vida, né? Então, fazer busca nas redes sociais pode ser muito importante para que você tenha sucesso também nessa pesquisa, tá? Você vai jogar no Google, vai criar um Google Alerta, depois vai fazer busca nas redes sociais, e depois você vai no site dos tribunais. Como você sabe, no site dos tribunais, no Tribunal de Justiça de cada Estado, no Tribunal do Trabalho, em todos os TRTs, nos TRFs, você consegue fazer busca de processo pelo nome da parte. Então, você vai lá no campo de consulta de cada tribunal e vai jogar o nome do devedor. Se ele tiver uma ação, seja como autor ou como réu, vai aparecer, e lá dentro do cadastro da ação, você consegue o endereço dele. Olha, meus alunos conseguem, através dessa dica, muitas vezes encontrar o endereço do devedor. Por quê? Porque se você não tem nem ideia de onde ele está, se o seu devedor tem uma ação contra alguém, ou se já tem alguém com uma ação contra ele, alguém já fez o trabalho de descobrir o endereço. Você só vai aproveitar o trabalho consultando no site dos tribunais, tá? Muito simples. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, meu amigo. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? Quer moleza, né? Come um prato de gelatina aí, você vai ter moleza. Agora, pode passar para o estagiário do escritório. Já ensina para ele, para que é, para que serve, o que ele está fazendo. E manda ele sair igual um perdigueiro aí, farejando no site dos tribunais, para poder encontrar o endereço do devedor. Olha, nós temos acho que 24 tribunais do trabalho, né? Nós temos tribunal de justiça em todos os estados e no Distrito Federal. Nós temos os TRFs. Você tem muito lugar para buscar. É quase impossível você não encontrar, caso o devedor já deva para outras pessoas. Alguém já encontrou o endereço dele antes de você. Então, fazer busca no site dos tribunais é muito efetivo. Todo advogado, todo advogado tem por prerrogativa ter acesso a informações completas de qualquer tipo de processo. Se por acaso pelo site não dá, você pode enviar um e-mail para secretarias de cada TRF pedindo a consulta. O advogado, ele tem acesso, diferente da pessoa do povo que não pode ter acesso, o advogado ele tem acesso. Se é prerrogativa, funcional. Então, se por acaso você não conseguir, pelos sites, fazer a busca pelo nome, depois eu vou até conferir para ver se não dá mesmo, tá? Os tribunais de justiça eu tenho certeza que dá. Eu não sei por que o Tribunal do Trabalho não daria, deveria dar, porque é uma informação que tem que ter, né? Como é que não vai fazer busca de processo pelo nome da parte? Eu não vejo nenhuma razão. Mas se você está falando, você pode fazer esse pedido direto para a secretaria através de e-mail, tá? Jus Brasil. O sistema do Jus Brasil também tem um alerta, tá? Se você pagar lá uma pequena quantia para o Jus Brasil, você consegue criar aquele mesmo alerta que eu te falei do Google. Mas esse é reforçado pelas pesquisas do Jus Brasil. Tudo que sai publicado, que o Jus Brasil transmite aí pela internet, quando você coloca também o nome do seu devedor, o Jus Brasil também cria esse alerta para você, tá bom? E eu vou te mostrar aqui, ó, alguns sistemas eletrônicos, alguns sites que estão disponíveis hoje aí e que podem te ajudar nessa tarefa de encontrar os bens do devedor. Vamos lá. Alguns sistemas eletrônicos que podem te ajudar. Começando por um que eu sempre indico, por indicação dos meus alunos, que é o seguro crédito. O seguro crédito, você consegue descobrir dados pessoais como nome, CPF, endereço, pagando uma pequena taxa, tá? Eu coloquei aqui que ele é pago. Um outro sistema é o Credify. Também é a mesma coisa, permite descobrir dados pessoais, nome, CPF e endereço. Essas duas empresas, aliás, essas quatro primeiras empresas, são empresas que vendem esse serviço, tá? Então são sistemas pagos para que você possa se valer, experimentar esse serviço, tá? Eu sei que esse serviço cobra uma pequena taxa e tem alguns que você só paga se ele encontrar. Então é importante que você olhe, tá? O Procob é o mais antigo. Me falaram até que ele foi fundido com o sistema do Serasa. Ele também permite descobrir dados pessoais como nome, CPF e endereço. O outro é o Previnit, que é a mesma coisa. É um outro sistema. Veja aqui, ó. Estou te mandando quatro sistemas que você se cadastra como advogado e procura várias coisas, tá? Inclusive o endereço. Esses sistemas, alguns deles procuram bens também, procuram automóveis, procuram imóveis. Mas como nós estamos falando de endereço, eu estou te apontando aqui aqueles que você pode usar junto a ele. O outro aqui, ó. A SEC do Brasil também permite descobrir dados pessoais. Também é um sistema pago. Muitos alunos meus utilizam. JUSCESP Online. Pesquisa de Empresas. Junta Comercial de São Paulo. Se você vai executar uma empresa que é sediada em São Paulo. Mas o mais efetivo de todos para buscar endereço de empresa é o portal RedeSim. É um site do governo federal. Através dele você consegue buscar informações oficiais sobre as empresas. Seus sócios, filiais, endereço, CNPJ. Se você só tem o nome de fantasia, por exemplo. Você bate lá. O RedeSim vai te dar todas as empresas que tem aquele nome de fantasia. E aí você vai filtrando pelo endereço, pela localização. E vai buscando mais informações sobre a empresa. E o bom é que esse site é 100% gratuito, tá? Uma informação muito importante. Como é que eu faço, professor, para descobrir quem é responsável por um site? Imagina que o cliente te procura e a única informação que ele tem da parte requerida é um site. É um endereço lá, uma URL, né? Um endereço www. Bom, você vai entrar aqui no registro BR. Lá dentro do registro BR, você vai procurar o campo denominado de Ruiz. Lá nesse campo denominado de Ruiz, você vai colocar o link do site, né? O www.site que for. E ele vai te dar o nome do proprietário. O endereço do proprietário. O endereço eletrônico do proprietário. E aí você pode tomar todas as medidas que você precisar dentro da sua execução. Meus amigos, olha aqui, ó. Vários sistemas eletrônicos que você consulta o endereço do executado sem sair da sua casa. É só você se debruçar aí, consultar o endereço. Pedir para o estagiário te ajudar a fazer essas pesquisas e te dar o resultado. E você vai informar dentro da execução. Agora, o que eu quero que você faça, tá? Quando você usou esses sistemas no primeiro passo, pode ser que apareça mais de um endereço. Pode ser que apareça dois, três, quatro, cinco endereços. E aí, qual que você vai informar na execução? Você acha que você vai informar todos? Ó, o devedor é residente em qualquer um desses cinco endereços? Não. O que você vai fazer então? Fez a pesquisa? Você vai elaborar uma lista dos possíveis endereços. Endereços? Apareceram três endereços? Faz lá a lista. Endereço 1, endereço 2 e endereço 3. E aí você vai para o segundo passo, tá? No segundo passo, eu estou te ensinando então um passo a passo para você encontrar o endereço do devedor. No segundo passo, o que você vai fazer? Você elaborou a lista de possíveis endereços? Aí você vai contratar um correspondente para conferir. Como eu disse, existem passos que são obrigatórios e alguns são facultativos, né? Esse é um passo facultativo. Então você encontrou três endereços, um em cada estado. Não é mais viável que você contrate um correspondente? Pague lá o valor de uma diligência para ele, para que ele possa conferir. Ó, vai lá nesse endereço e confere se o fulano de tal mora lá. Por quê? Porque se você informa para o juiz em um endereço desatualizado, o juiz vai mandar o oficial ou vai mandar um AR. Para esse AR voltar para o processo e o juiz te intimar de novo, vão passar seis meses, oito meses, um ano. E aí você está favorecendo a prescrição, meu amigo. Então, para que você não perca tempo, às vezes você querer economizar o valor de uma diligência pode te custar o crédito do seu cliente. Então, nessa hora não economiza, não. Achou mais de um endereço? Contrata um correspondente para cada um, ou aquele que você presume que seja mais provável que ele esteja mudando, aquele que apareceu em mais resposta de pesquisa que você fez. É claro, como eu disse, esse passo é facultativo. Talvez você não queira fazer ele, mas aí você vai continuar lá com a sua lista de três endereços sem ter certeza em qual que ele mora.